Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora Tô dentro do 350Z da Escolinha O 350Z que tem documento, que é emplacado Que tem a plotagem da Imprimax, que tem o call over da Impacto Entre outras peças aí da nossa galera, nossos patrocinadores, nossos apoiadores Então esse 350Z no caso é o meu carro da Escolinha E também o meu carro reserva, tá? Ele também tem documento, é um carro que pode andar pelas ruas Claro, se o policial parar e quiser encher o saco Ele vai querer encher, né? Vai querer, mas... Tá tudo dentro dos conformes O carro tem banco, tem cinto, tudo datado, homologado, tudo certinho Mas, bom, o intuito é mostrar pra vocês um pouco do 350Z E falar pra vocês um pouco da Escolinha de Drift, tá gente? Muita gente me pergunta, direto recebe mensagem no Instagram Diego, como faço pra começar no Drift? Diego, o que eu faço pra ser um piloto? Diego, é meu sonho, não sei o que? Pera aí que tá suja a lente aqui, famoso risca-risca Tá jóia, tá jóia? Tá jóia Então, e tem muita gente que me pergunta Muita gente que quer fazer, que tem curiosidade E eu sempre falei da Escolinha, porém nunca deixei tanto detalhe Então vou tentar ser um pouco mais específicos Nos vídeos aqui pra frente, se referente à escola de Drift E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do carro, tá? Falar pra vocês um pouco das aulas Onde as aulas são aplicadas no momento Os projetos, o que o carro tem, o que o carro não tem E como você se torna um piloto em dois dias, tá? Bom, o carro que usamos hoje é a Unissan 350Z É o mesmo carro que eu participo das competições no campeonato No Super Drift Brasil e em outros eventos Esse carro também eu vou com ele pra alguns campeonatos e alguns eventos Mas esse carro aqui é o carro que atualmente eu tô dando aula de Drift com ele Eu mais dou aula de Drift que faço qualquer outra coisa com ele Então eu quase não ando Quem anda são vocês, os alunos aí que vêm fazer o curso É um 350Z 2005, tá? Ele tem roll cage, todo roll cage, toda parte de segurança feita Tem banco concha Eu tô trocando agora os dois bancos concha Esse aqui é Spark, o cinto também O do passageiro também era Spark Mas eu já arranquei do passageiro porque eu vou trocar os dois Vou colocar dois bancos da Metal Horse Alívio de peso o carro, como vocês podem ver, não tem bancada de som Não tem mais nada aqui Forro de porta Desse lado ainda tá com tampão É porque na verdade desse lado eu fiz uma manutenção e não coloquei de volta Então tem aquele tampãozinho ali também Mas não tem mais maquinário nem nada Carpete Aqui, enfim Não tem nada O carro, eu revisei esse carro já Tá todo revisado e pronto pro próximo aluno Toda vez que o carro volta a gente faz aquela lavagem Faz aquela checagem de tudo De fluido, de parte mecânica e tudo mais E já tá um carro 100% pronto e preparado pra gente poder ir pra pista novamente Como eu falei, esse é um carro É o meu carro de reserva Sendo assim, então ele passa em toda a vistoria De campeonato, de homologação Então é um carro totalmente seguro O motor dele é um motor VQ 3.5 original Do 350Z Vou dar partida dele aqui agora Preciso colocar uma gasolininha nele Tá pedindo gasolina, coitadinho Pressão de óleo Voltagem da bateria Esse aqui é um reloginho que ele mostra diversas coisas aqui Kilometragem, temperatura externa Qual a quilometragem que ele tem feito Mas enfim Pra nós não interessa nada O bagulho é sentar dentro Ensinar o aluno e acelerar Tudo que dá Olha ele aí Vou tirar ele pra fora agora pra lavar Tá bem sujinho Pra quem quer saber Pra quem sempre me pergunta Sobre a escolinha que carro usa Como é O carro tá aqui Como eu falei pra vocês 350Z original Motor DE Tem 280 cv original Escapamento Bar em launch Poder wheels Fly over Impacto Tá bem sujinho Preciso lavar Vídeo de policarbonato Tá livre de peso também Deslocamento da galera da Intimax Aí a galera pergunta assim Pô Diego Por que você não faz um carro turbo Pra dar aula Por que você não deixa o carro mais baixo Por que você não coloca body kit No carro da escolinha Por que você não Sabe Coloca mais pés no carro Gente Pra aprender a fazer drift Não precisa de muito Tá Tendo um carro trazão traseiro Igual a esse Diferencial blocado Seja um LSD 2A Ou 1.5 Ou até mesmo soldado Uma embreagem de cerâmica Um coil over Pra rigidez Uma segurança Que é o Santo Antônio Banco concha Metal horse Tudo mais É o padrão necessário Assim pra você aprender Não preciso turbinar Não preciso colocar body kit Não preciso Sabe Colocar Leap Tudo mais Intake É um carro totalmente original Como falei pra vocês De motor Ele tem uma reprogramaçãozinha O escapamento Olha lá E tem gente que fala Pô Diego Por que você não colocou Pelo menos o intake No carro Vou falar pra vocês Porque eu não coloquei o intake O intake original do carro Ele pega ar daqui de cima Tá E vai até a TV Se eu coloco um intake No carro esportivo Com o filtro de ar Bem aqui Eu não tenho para-barro Não sei se vocês verem aí Mas eu não uso para-barro Porque para-barro Sempre pode enganchar Um cone embaixo Pode Por conta da roda ser maior Teteão e tudo mais Pode acabar arrancando Pegando Então Se eu tirar Esse filtro original E colocar um intake Eu vou ter que fazer um Baita defletor aqui Para poder Nunca ir água Para admissão E É uma coisa desnecessária Sabe Porque colocar um intake Hoje no 350Z É um ganho mínimo A cavalaria que ganha É pouca coisa Então como eu falei Para vocês desde o começo A gente não precisa de muito O carro já tem 280 cavalos originais E não precisa de mais do que isso Para poder aprender a fazer drift Então Não coloquei Eu até tenho aí Eu devo ter uns dois intakes Diferentes aí Para poder colocar nesse carro Mas eu não coloquei Aí pergunta Ah Diego Por que tu não coloca um intake Que vai aqui na frente? Por que não? Nas pistas que nós andamos Nas pistas que eu dou aula Se chove muito Tem o curso O curso não para nunca Então Eu não posso montar um carro Igual o meu de competição Meu carro de competição Se chover muito Se chover horrores Ele não anda Mas não só o meu Como o campeonato inteiro Ele anda Por motivo de segurança E de quebras mecânicas também Já no carro da escolinha Claro que se tiver chovendo Com raio e tudo mais A gente não vai andar Mas aprender a fazer drift Numa pista fechada Onde vai estar apenas eu O aluno E mais um instrutor Sabe Aconteceu alguma coisa Chover demais Meu é super tranquilo Dá para andar tranquilamente Então É um carro a toda prova É um carro para poder andar Em qualquer situação Em qualquer clima Para quem também pergunta Muita gente me manda mensagem Assim Antes de fazer o curso Tem ar condicionado Tem ar condicionado E fica funcionando 24 horas Durante o curso Então a gente liga o ar Lá dentro O ar gela É claro que a gente Vai estar sempre acelerando Então a caloria é bem alta Dentro do carro O calor é bem grande Mas o ar funciona Sim E salva demais Principalmente em dias de chuva Gente Para os vidros Não ficarem embaçando Sabe Não ficar aquele Aquela parada chata Então Funciona tudo Para quem quiser mais informação Eu vou lá para o meu escritório agora E vou entrar no site Vou explicar o site para vocês Sobre valores Sobre simulador Sobre tudo mais Então Para quem queria conhecer o carro Aqui está o carro 350Z Esse é o carro que eu dou na mão de vocês Esse é o carro que vocês vão sentar E andar Como vocês viram aí O Portuga Portugo O Greg Os moleques Todos já compraram o 350Z Lá nos Estados Unidos Já estão treinando Eu já dei aula para eles Eles já estão andando Muito O Greg A evolução dele foi gigantesca Ele não para de andar sempre Portuga também evoluiu demais Portuga não sabia absolutamente Nada Sobre jogar o carro de lado Eu tive que ensinar tudo Passo a passo para o Portuga Então ele está modificando o carro dele Que o carro dele tinha várias coisas Para serem feitas E logo logo Ele vai voltar para a pista de novo Para praticar E também Eu vou para lá Para dar mais uma assistência para ele E dar mais umas dicas de pilotagem Para ele se tornar um piloto de drift Top Profissional Para a gente poder ir para lá um dia Eu pegar o Infiniti E pegar o Z dele E o Greg pegar o Z dele E todo mundo para a pista se divertir Acelerar E fazer muita bagunça para vocês Então É isso daí Vou desligar o carro Vamos lá para o escritório Ó galera Sentei aqui no computador agora Espero que o áudio seja bom Eu vou mostrar para vocês É muito fácil acessar o site Ou você entra no meu Instagram Ou você entra no meu Instagram E lá na descrição do meu Instagram Vai que está lá o link Do site da Escolinha Ou se não você vem aqui www.diegoiga.com.br Muito simples Vai aparecer logo o site de cara A gente está atualizando as fotos Porém ainda não está Não foi trocado todas E está aqui ó O curso Para quem é o curso? O curso destinado para aqueles que desejam ter o primeiro contato com o Drift Ou para aqueles que já possuem certa familiaridade com o esporte E desejam aprimorar suas habilidades Também se estende para proprietários de veículos super esportivos Que desejam adquirir maior controle sobre o veículo dentro e fora das pistas Tá? Então Todo mundo que tem carro em relação traseira Todo mundo que tem um carro importado A todo mundo que quer conhecer o Drift um pouco mais a fundo Sem ter que fazer o investimento de comprar um carro E ficar tentando andar sozinho Está aqui Para várias pessoas Que serve o curso Qual o tempo de duração? De 2 a 3 dias Dependendo do conhecimento prévio do aluno Caso não exista nenhum contato anterior com o esporte É recomendado o curso de 3 dias Com o primeiro dia dedicado à prática no simulador Apenas simulador o dia inteiro Caso o aluno já tenha experiência com o simulador Ou com o carro Essa etapa pode ser eliminada Então assim Se você nunca teve contato nenhum com o Drift Mas acha que já tem noção e tudo mais Toda aula de Drift a gente leva o simulador Então toda aula que você vai fazer O simulador vai estar presente Para você dar umas voltas antes de entrar na pista Caso você queira Vim para Santos E ficar o dia inteiro Um dia antes anterior O dia inteiro praticando Também está incluso Esse adicional De uma aula completa de simulador O que é preciso fazer o curso? Força de vontade Todo o material necessário Se vai disponibilizado por nós No dia de aula Desde simulador Nos casos em que for necessário Até o combustível Pneu, transporte de carro Pista, mecânico E fotógrafo vai registrar momentos Hoje em dia Tem tanto fotógrafo Como também as imagens da GoPro Que a gente vai posicionar no carro Em alguns lugares E você pode levar para casa E você fazer uma edição Poder postar no seu Instagram Onde você quiser Como faço a inscrição? No final dessa parte Você vai encontrar Nossas informações de contato Envie um e-mail com seus dados E os melhores dias Para você Que nossa equipe Entrará em contato Para fazer o agendamento Aqui mostra a foto do carro Antes da plotagem O carro que vocês acabaram de ver Era esse Quando ele está em fase de teste ainda E configuração Aí aqui fala um pouco sobre o carro Que eu já falei para vocês O Zeto Por que o Zeto Por que ele é o melhor carro Especificações do carro O que o carro tem de modificação Uma curiosidade boa aqui Vou conseguir correr com outros carros? Claro que você vai Você vai aprender Toda a técnica do drift Como se faz o drift Como se faz uma transição Como se usa o freio de mão Os momentos certos De fazer as coisas Quando você trocar de carro É claro que você vai sentir Uma certa dificuldade no começo Mas isso tudo é questão de tempo Tudo é questão de você Se familiarizar com o novo carro Se o carro é turco Se o carro é aspirado Se o carro é mais forte Se o carro é mais fraco Isso não tem problema algum É só uma questão De poucas voltas Para você fazer O que você fazia Com o nosso carro da escola O valor do curso está aqui galera O valor do curso é de R$7.800 Com tudo incluso Então o que está incluso? Os dois dias de treinamento De pista Um dia a mais De adicional Se você quiser fazer aula No simulador O carro A pista Como eu já falei O transporte do veículo Até o local Combustível E claro As duas aulas A minha presença Nos dois dias de aula Junto com você Dentro do carro E também De mais uma pessoa Para poder assessorar Na parte de um simulador Mecânico Ajudas Tudo que tiver necessidade O valor do curso Pode ser parcelado Até três vezes No cartão de crédito E tem muita gente Que pede Que quer fazer aula Com o seu carro Gente pode sim Fazer aula com o seu carro Desde que ele seja aprimorado Para isso Neste caso Se você tiver alguma dúvida Entre em contato Manda e-mail para a gente Mande fotos do seu carro Modelo Especificações Que assim a gente vai poder Dizer se dá para fazer aula Com o seu carro Ou não E aqui embaixo Tem o meu e-mail Para vocês poderem mandar A todas as perguntas O telefone para contato Caso alguém queira tirar Alguma dúvida Via telefone E é isso daí galera O curso é esse daí O site vocês já Acabaram de ver O carro vocês já Conheceram também Então Eu garanto Que em dois dias de curso Vocês vão sair Fazendo drift Vocês vão aprender A fazer zerinho Vai aprender a fazer oitinho Vai aprender a usar O freio de mão A chutar a embreagem A fazer uma curva de lado A ter o controle do seu carro Caso ele saia de lado Num momentos inesperados Fiquem tranquilos E venham fazer o curso Que vocês não vão se arrepender E vão sair com habilidades Nível máximo assim De drift Que você pode ter Fazendo duas aulas no Brasil Demorou? Então é isso daí rapaziada Para quem tiver mais interesse Sobre a escola O link do site Vai estar aqui na descrição É só clicar lá Se você tiver mais alguma dúvida Quiser ver mais alguma coisa E é nóis Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido E estou esperando O seu agendamento Um abraço Valeu Fui